Bom, gente, ó, vou começar a mostrar pra vocês as comprinhas da chupi, já tem uma até aberta ali, né? Tentei botar alguém pra brincar, mas tá desconfiada. Aí chegou essa caixa, mais uma ali, ou a que tá rasgada que eu já abri, né? E outro vaso. Aí só faltou uma de vaso maior. Tem umas outras comprinhas que vai chegar, mas não agora, só na semana que vem, eu acho. Então, bora pro vídeo, né? Vamos começar com essa daqui. Aqui tem, é da loja, deixa eu ver aqui, TR Pajazismo, gente, já comprou bastante dessa loja aqui, gente. É de Oliveira, São Paulo. Rua Félix, Oliveira, São Paulo, capital. São 200 vasos, gente, pote 15. Deixa eu puxar pra cá. Vem nessa caixona enorme, gente. Eu achei que era os vasos maiores que a gente tinha pedido, mas é esse aqui que veio, porque é muito, né? Olha só. Esse é o pote 15 de 1 litro, que a gente tá fazendo mudas. E tem 200 unidades aqui, gente, que a gente comprou. Se eu não me engano, foi cento e poucos reais, gente. Mas eu vou deixar tudo aqui, como sempre, na frente, pra vocês estarem vendo aqui. Olha só. Vou mostrar a caixona pra vocês verem. Olha o tamanho da caixa. Vitória tá lá atrás, curioso, porque ela gosta de caixa grande. Também já deu uma mexida aqui, pra cá ver. E essa é a nossa primeira compra. A segunda compra também é vasos. Olha, tá nesse pacote aqui. E, não tá focando também, é da mesma loja. Só que aí eu comprei separado, eu acho, por causa do frete grátis. Eu não tava conseguindo aplicar com os outros vasos. Aí eu tive que botar separado. Só que assim, olha só como já veio. Praticamente, né? Tô sem tripé, então eu tenho que segurar o telefone com a mão. E abrir com outra. Vou dar uma pausa aqui, rapidinho. Olha, gente. Aí estão tão de vasos aqui. Aqui são 100 vasos pot 11, que é o de 430 ml. Olha só. A gente compra um valor alto, né? E não ganha nem um brindinho, gente. Tem loja que a gente compra em quarnada e ganha um brinde. Uma vez, eu esqueci o nome da loja que eu comprei desses potes aqui. Eu ganhei um outro pote na cor marrom. E ganhei um suculento ainda, gente. Mas é assim, né, gente? Olha só. Já veio esse plástico. Eu comprei, eu acho que foi semana passada, gente. E aí chegou nessa. Mas eu vou estar colocando os dias tudo aí certinho pra vocês. É a mesma loja. O outro, né? Eu vou gravar o outro. Deixa eu ver. Esse aqui foi o sapato. Eu acho que o sapato veio nesse daqui. É, Paulo Pires Calçados. O nome da loja, ó. É de Nova Serrana, Minas Gerais. Aí veio nessa embalagem, né? Veio aqui com esse número 8 na caixa. Deve ser alguma referência que eles colocaram no estoque, né? A caixa sempre, né? Como sempre, é pelada. Não tem nada descrevendo. Aí veio aqui no papel. Veio com o papel aqui dentro, mas eu já tirei pra dar uma olhada. Eu só não lembro que eu senti escolhida esse modelo exatamente, tá, gente? Porque eu tinha que colocar no carrinho azul. Era branco e azul. Só que aí a minha mãe falou assim, que eu ia ficar muito chamativo, né? Que era pra trabalhar no dia a dia. Ela falou que ia ficar muito chamativo e eu ia enjoar rápido. Ela foi e troquei por um preto. Mas eu não lembro que tinha esses desenhos aqui. Mas eu vou estar olhando lá depois tudo certinho. Olha só. Ele é assim. É tamanho 38. Eu uso 37, mas pra usar prótese, eu tenho que comprar um número certo maior, né? Aí é 38. É naquele estilo um pouquinho maior, né? Que pra mim tem que ser assim. E olha só. Ele parece que é bom, gente. Só que é muito branco, né? Eu não gosto de sapato muito branco. Depois que eu olhei assim, falei... Mas aí qualquer coisa eu deixo esse aqui pra sair. E aí depois, me inscrever, eu volto a comprar um pra mim trabalhar. Pra trabalhar pode ser um preto, né? Mais básico, né? Olha só pra vocês verem. Minha Vitória tá ali rasgando a caixa já. Não sei se dá pra ver. Olha só, gente. Os cachorros lá embaixo fazem bagunça, gente. Chegou a hora da comida deles. Agora são... Deixa eu ver que hora que é. Nem sei que hora que é. 4 e 40 que eu tô gravando. Chegou, acho que eram as 3 horas do Uzi e pouco. Mais ou menos. Faz 3 horas, gente. Olha só. E não tem descrição de marca nem nada, não. Mas é daquelas fábricas de Minas Gerais. Porque vocês sabem que na Shopee tem muita. Olha só. Mas assim, ele é bonito o modelo. Só que assim, eu não gostei desse negócio de cobra aqui. É que é muito lindo. Sei lá. Lá na foto parece que não tinha isso. Sei lá. Não reparei, né? Porque assim, quando você compra, é aquela coisa. Você olha rápido. E olha que eu analisei. Que esse tênis aqui tá no meu carrinho. Eu acho que desde fevereiro que ele tá no meu carrinho. Pra me comprar. Aí toda vez que eu vou comprar, eu cancelo. Falo que eu vou comprar, eu vou comprar. Aí muda a cor, né? Então como eu falei pra vocês. Primeiro era o preto. Aí eu troquei pro azul. Que eu gostei do azul. Depois eu troquei novamente. Enfim. E aí esse aqui é a nossa terceira comprinha, né? A quarta comprinha é um presentinho que eu comprei pros gatos. É um brinquedinho pra eles entender. Aí é arranhador redondo vermelho. Tem preto, vermelho, azul. Tem várias coisas. Branco é essa também. E o nome da loja é BP Club. E é Marapuama, São Paulo. E foi... Deixa eu ver se tem o preço aqui. Não tem o preço. Eu tenho a descrição do que que é. Mas é o arranhador do gato. Vem super empalado, gente. Vem nesse pacote aqui. Neste pacote aqui. E depois neste pacote aqui, gente. Não sei pra quê. Porque nem é um trem assim que vai quebrar. Um plástico, né? E aí esse arranhador aqui, gente. Aí vem com a bolinha. A cara da curiosidade. Não tem coragem de pegar. Tá estranhando. Aí agora ela pegou. Pega, Vitória. Todo mundo quer ver você brincar. Ó. A Sofia que vai gostar disso aqui. A Sofia gosta dos brinquedinhos. É uma bolinha bem pesadinha, ó. Tem uns negócios dentro, mas não mexe. Estão tudo lá pra fora agora no quintal. Nas plantas aí não veio pra ver. Mas mais tarde, opa. Desfocou aqui. Aí na hora que eles vêm, vai querer brincar. Aquele que eu não quero focar. De novo. Acho que é a lente. Agora voltou a focar. Aí aqui é a parte do arranhador, ó. Pra elas aprenderem a arranhar. Deixa eu tirar aqui pra ver como é atrás. Atrás é assim. Simplesinho. Foi super barato, gente. Tem também uns que tem a orelhinha de gato, ó. Aqui eu tenho duas bolinhas. Tem uma bolinha de plástico. Tem uma bolinha que faz barulho. E tem um ratinho tudo sumido por aí, gente. Que eles brincam e entram em algum rostinho de bar da cama, de bar do sofá, de bar do bar da roupa. Aí eu tenho que ficar catando todo dia pra eles poderem brincar. A cara dela. Vai, Vitória. Até de tarde, daí que eles vão brincar, gente. Gostou do seu prêmio? Gostou? Pede pessoal pra deixar o like pra pagar o brinquedo. É. Olha só. Cheira. Fica curioso. Tinha um menorzinho. Tinha um menorzinho. Houve um túnel. Quase comprei. Foi o túnel, gente. Só que era pequenininho. Acho que é do tamanho assim até aqui. Mais ou menos. É 20 reais. O maiorzão é 70,50 eu acho. Aí vem um monte de brinquedo dentro desse túnel pra eles brincar. Dizem que os gatos gostam, né? Mas, enfim. Aqui eu tenho um brinquedinho pra dentro dessa caixa. Essa caixa eles gostam de brincar. E a perninha. A perninha eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Foi 10 reais. Só que já tá toda amassagada, ó. Eles não sei como, gente. Olha pra vocês verem que os dentes deles são bons. Meus filhotinhos. Comeu essa bolinha aqui. Ela fazia o barulho, né? Algumas penas já arrancaram também. Enfim. Vou deixar aqui. Junto com o novo brinquedinho deles. E é isso aí, gente. O vídeo de hoje, né? Já mostrei tudo num vídeo só. Fica grande, mas pelo menos já tá tudo aí pra vocês. Os vasos. Que agora nós vamos... Já vou levar lá pra baixo. Pra nós já começar a plantar. E aí falta o grande, né? Que a gente tava ansiosa pelo grande. Pra plantar as mil cucas. As espadas. As plantas grandes, né? Mas a gente vai adiantando. Plantando as pequenas, né? Tem o modo de... O envelope, né? Da beterraba que eu comprei. Pra... Pra tá plantando. Mas é isso aí, gente. Aqui é... Quatro cachorros. Com mais oito filhotinhos. Que nasceram, né? Da nossa cachorra. Mais seis gatos. Que é a Vitória. O Soneca é meu. E os outros apareceram por aqui, né? A namorada dele. Que tava barriguda. Que veio com dois filhos. E já tinha o outro filho dela aqui também, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Inscreva o canal. Ative o sininho. Se não perder nenhuma notificação. Vou deixar o print de tudo aqui pra vocês. Com valores. Data de quando eu comprei. Quanto tempo demorou chegar. Todas as lojas que eu sempre compro. É loja confiável, tá? Sempre olho os comentários. Tudo lá. Que tá... Pra ver se tá certinho. Se vai chegar certinho, né? E sempre eu volto a comprar das mesmas lojas que eu já comprei. Algum dia, né? Gente. Pra... Tá valorizando, né? As pessoas que trabalham direitinho, né? E tudo mais. Tem uns vendedores que é meio difícil. Até pra responder eles demora, gente. Mas é isso aí. Deus abençoe vocês. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.